Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o programa Epanet. Este tutorial é um passo a passo introdutório de como baixar, como instalar e como fazer um traço no software Epanet. Vamos usar a versão Epanet 2.0. Bom, agora vamos ao passo a passo do seu download. Primeiro, acesse o site através do link que vou deixar na descrição do vídeo. Assim que abrir a página, que é essa aqui que vocês estão vendo, clique no local indicado chamado Arquivo X, que é aqui que eu estou deixando em destaque. Clica nele e em seguida o download se iniciará. Aguarde até que o download finalize. Agora, clique aqui na janela de download e em seguida eu escolhi o idioma do programa. Aqui no caso eu escolhi Português Brasil. Vou clicar em OK. Dando sequência na instalação do programa, clique em Avançar. Ao solicitar a escolha do local, pasta em que o programa será instalado, clique em Procurar e encontre o seguinte caminho. C Program Files X86 Epanet 2.0 Brasil. Clique em OK. E após isso, clique em Avançar. Na próxima caixa você também clica em Avançar. E em seguida, na aba que você abre aqui, selecione a caixa Criaram um ícone na área de trabalho. E clique em Avançar. Clique em Instalar. E aguarde até o final da instalação. E então clica em Concluir. Em seguida, vai aparecer esta aba aqui, né? E esta janela, que sempre que o Epanet 2.0 Brasil for iniciado, ela vai aparecer. Clique em OK e o programa irá abrir. Aqui a gente já pode ver o programa aberto com suas interfaces. E vamos ao trabalho. Antes de fazermos o traço, vamos fazer as configurações iniciais para iniciar um projeto no Epanet. Então vai em Projeto, Configurações pré-definidas, Hidráulica e Fórmula de Perda de Carga. Aqui nós temos três fórmulas, que são de Hazen-Williams, Darcy e Manning. Você vai escolher de acordo com o que está trabalhando. No meu caso, eu vou colocar Hazen-Williams. E coloque também como Salvar como pré-definido para todos os novos projetos. E clique em OK. Agora, vamos fazer o traçado. E aqui a gente vai utilizar alguns itens, como por exemplo, Adicionar RNV, Adicionar Nó e Adicionar Trecho. Ou você também pode usar o adicionar RNF. No caso, eu vou usar o RNV, que é o Reservatório de Nível Variável. Mas, se for o seu caso, você também pode usar o Reservatório de Nível Fixo. Então, isso vai depender. Então, primeiro eu vou adicionar o RNV. Eu clico aqui em qualquer local. Agora, eu vou adicionar os nós. Eles vão ser conectados em malhas. E, por fim, vou fazer os trechos entre eles, indo de montante a juzante. Está pronto. Agora, vamos salvar o traçado. Para isso, vai em Arquivo. Salvar Como Escolha a pasta de destino Coloque o nome E salve o seu projeto. E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. E muito obrigada. Tchau, tchau.